E aí e aqui pessoal entrei no área aqui que tava isolada porque eu falei se tá isolada tem uma coisa diferente é o que eu quero mostrar pessoal eu nunca filmei isso antes um túmulo aberto eu vou entrar lá dentro e dá uma olhada colocar a câmera né não vou entrar lá dentro Oi pessoal eu sou o Thiago e esse é mais um vídeo do canal o tempo levou pessoal esse vídeo está cheio de novidades mas antes de começar com o mesmo eu peço que se inscreva se inscreva ajude o canal motive a gente fazer mais vídeos como esse clique no curtir escreva um comentário escreva uma correção escreva uma sugestão isso é muito importante para o canal crescer eu também agradeço a todos os inscritos que já tivemos desde o início do canal conto com vocês o 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 Amém. Bem-vindo ao cemitério de West Norwood. Este é um dos grandes cemitérios de Londres. Ele é um dos sete cemitérios magníficos e foi o segundo a ser concluído. A sequência foi essa. Ele foi aberto em 1837 como o segundo. Outros foram Ken Salgrim em 1832, Highgate em 1839, Numhead, Brompton e Abney Park, todos em 1840, e Tower Hamlets em 1841. Todos esses cemitérios eu já tenho vídeo e tenho a playlist que eu vou deixar aí no primeiro comentário. Aqui nesse cemitério tem uma parte somente para sepultamento de pessoas com a fé ortodoxa grega. Então é um cemitério grego. Eu acredito que vocês vão gostar muito do que vemos lá. Vem com a gente! Música 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 Pessoal, essa aqui é a parte. Da necrópole grega. Esta capela foi construída por Stephen Haley para guardar seu filho, que morreu enquanto era estudante em 1872, de febre reumática. Ele foi construído no estilo neoclássico e imita os panteões que estão em Atenas. Também eu consigo mostrar para vocês aí outros ornamentos da igreja grega ortodoxa. Música Música Aí pessoal, vocês estão vendo a foto da pessoa e o que me chamou a atenção aqui é que é a estátua da própria. Lá em cima está meio alto, né? Deixa eu virar a câmera. E ela está lá em cima também, a estátua é o rosto dela, idêntico, idêntico à foto. Será que aparece aí? Conseguem ver? Aqui pessoal, eu entrei numa área aqui que estava isolada, porque eu falei, ah, se está isolada tem uma coisa diferente. É o que eu quero mostrar. Só que não é nada demais não, é só esse caminho bem sujo, bem abandonado, ele é bem escorregadio. Vocês podem ver aí, ó, cresce muito lodo, muito tudo. E isso é perigoso, né? Você escorrega, ainda mais que ontem choveu. Minha mulher disse que chama musgo. Olha só, um anjo é uma imagem muito comum no cemitério. Só que esse daqui está no nível do chão, então o ângulo fica mais legal para filmar, né? Eu consigo chegar mais perto, mais perto do rosto. E você vê aí a obra de arte que tem aqui. Túmulo de Elizabeth. Pessoal, eu nunca filmei isso antes. Um túmulo aberto. Eu vou entrar lá dentro e dar uma olhada. Colocar a câmera, né? Não vou entrar lá dentro. Aí dentro tem só bagunça, né? Não dá para ver mais nada. Parece que o que era o túmulo foi jogado dentro desse espaço. Mas está aí a imagem. Olha esse daqui, está bem destruído. E quem fez isso foi a árvore. Essa tampa aqui devia ser em cima ali do monumento. Mas dá uma olhada. O que a árvore fez com ele, ó. Foi crescendo, pouco a pouco, empurrando. Ele está todo desencaixado já. E a sua base aqui também já está toda torta. É o peso da árvore em cima dele, ó. Esse ângulo aí é porque ele está torto mesmo, afundado no chão. Olha só, eu sempre filmo o muro do cemitério. E por que eu faço isso? O pessoal fala, ah, o muro nem é importante. Não, é muito importante ter uma visão desse muro alto. Quase não tem muro na Inglaterra. Aqui em Londres, as casas quase não tem muro. Se você estiver mal intencionado, você chega facilmente na casa de outra pessoa sem nenhum empecilho. É uma cerquinha bem baixinha. Às vezes não tem nada. E o cemitério tem um muro alto. Mas por quê? Eu já expliquei em outros vídeos. Eu estou explicando nesse de novo. Na era vitoriana, o pessoal roubava muito cadáver para fazer estudo de medicina. E o cemitério era uma fonte natural de cadáver. Por isso as empresas investiam em segurança. Tinha guarita, tinha guarda noturno. E tinha esse tipo de muro gigantesco e alto. Deve ter uns 5 metros de altura. Para dificultar o roubo dos cadáveres, dos clientes que estavam sepultados aqui. Bom, esse estilo aqui também é muito conhecido, muito comum. É um caixão sobre uns pilares, né? Então em outros cemitérios eu já vi assim. Sempre tem algum túmulo desta maneira. Aí pessoal, um mausoléu. Ele nem está tão danificado. Mas a porta já era. O pessoal simplesmente trancou. Às vezes era um vitral e quebrou. Às vezes uma porta que era só uma grade, você consegue ver dentro. E para evitar vandalismo, né? Ou pior, na falta de dinheiro, a pessoa só tampou com a porta. Olha que diferente o túmulo desse aqui. John Britton. É um monolito. Bem legal. E bem alto. Olha só gente, essa aqui é bem diferente. Eu tenho uma do lado da outra. Eu estou no meio do mato aqui para filmar isso. Não é na beira da estradinha, não. O caixão está dentro como se fosse de um arco. Olha a segunda lá. A mesma coisa. É muito diferente. Olha esse aqui, gente. A árvore cresceu. Deixaram crescer a árvore por muito tempo para só depois cortar. Então ela já estragou todo o túmulo. Desencaixou as peças e deixou ele todo bem estragado. Como você consegue enxergar aí. Agora estamos diante da lápide de John Hunt. Ele veio da Índia e ele foi uma pessoa muito proeminente aqui na Inglaterra. Ele lutou a sua vida toda para melhores condições para todos os imigrantes. Principalmente depois de um incidente que houve com imigrantes e polícia. Então aqui está a sua homenagem. Paz e amor. Como todas as portas que a gente mostra, sempre alguma coisa diferente. Essa aqui é tanto a dobradiça quanto o puxador. Dá uma olhada. É muito forte. É função muito antiga. Dá uma olhada no tamanho. Deixa eu pôr minha mão lá. É duro o filme aí mostrar, mas dá uma olhada. É gigante. Aqui pessoal, esse aqui me enganou. Eu vim lá de longe e falei, nossa, um túmulo da Commonwealth com cor. Mas não, eles são padronizados. Eu fui enganado. Isso aqui é só mais um túmulo tradicional, né? Mary Elliot Taylor. Está aí em 1925, com 56 anos de idade. O que é isso aqui é o que 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 é. A CIDADE NO BRASIL E aqui são mais dois túmulos de guerra da Commonwealth, ambos tenentes, ambos da Primeira Grande Guerra. Um aqui e o segundo. Aqui, pessoal, mais uma lápis de guerra da Commonwealth. Esse aqui foi um soldado e morreu na Primeira Grande Guerra, com 20 anos de idade. A cidade dele era Middlesex. A CIDADE NO BRASIL O forno crematório é a gás e tem um elevador que leva o caixão até o fundo das criptas. Pois as criptas são lugares aqui em Londres que não foram populares e pouco utilizados. A maioria das criptas estão subutilizadas e vazias. Então o pessoal aproveitou isso daí para instalar um crematório. Bom, pessoal, aqui temos o túmulo do Sir Hiram Maxing, nascido em 1840 e faleceu em 1916. Ele foi um proeminente inventor e bem sucedido aqui na Inglaterra. Ele inventou uma máquina muito conhecida. Ele inventou uma metralhadora usada no exército e em todas as guerras. Nas várias guerras da época, né, contemporâneas a ele, a metralhadora dele foi vendida e foi muito utilizada. Olha só, até agora nós andamos por essa rua. Eu mostrei aquele primeiro, eu mostrei aquele segundo, eu mostrei esse terceiro e agora vamos continuar seguindo. Pessoal, tem um nome aqui em Londres muito famoso, que é um nome de vários lugares de exibição de obras de arte, arte contemporânea e coisas assim. Aqui em Londres temos o Tate Britain e o Tate Modern, que são duas dessas exposições. O legal é que elas surgiram de um comerciante. O nome dele era Henry Tate, por isso leva seu nome. Ele começou gerenciando uma loja de secos e molhados, aí ficou sócio, conseguiu mais dinheiro, ficou sócio de uma empresa de refinaria de açúcar e em 10 anos comprou a refinaria para ele. Um dia, lhe foi apresentado a patente de uma máquina que faz cubos de açúcar. Ele adquiriu a patente e ele começou a produzir os primeiros cubos de açúcar e ele ficou multimilionário. Com essa riqueza, ele adquiriu várias obras de artes, fez doação para campanhas de arte, fez doação para que o governo criasse locais para exibição de arte. Através dessas doações surgiu um lugar que se chama Tate Britain. É um museu que hospeda várias obras de artes, inclusive várias que eram de sua própria posse. Eu e a Patrícia vamos descer esse caminho agora, não é esse asfaltado não, é esse laranjado que vocês estão vendo aí na filmagem. Eu já vou virar a minha esquerda aqui e vamos lá ver o que eu encontro, porque é diferente, né? Está até no marcado, alguma coisa diferente tem. Olha só, como vocês veem, é tipo um saibro o chão. É bem macio, fofinho. Eu vou até o final lá ver de onde isso aqui me leva. Olha só, pessoal, esse mausoléu aqui é famoso não por quem está nele, quem é o dono dele, quem está sepultado dele, nada. É famoso pelo arquiteto. Eu vou te explicar por quê. Na coluna da esquerda está entalhado o nome da família, a família do Sir Henry Dalton. É o cofre da família. Acredito que cofre significa mausoléu, né? Só que esse mausoléu é famoso pelo arquiteto. O arquiteto que desenvolveu ele, desenvolveu uma técnica de usar essa cor de tijolo, eles chamam de terracota. É muito famoso aqui em Londres, muitos prédios são dessa cor. Na verdade não é uma cor, como se fosse uma tinta, é exatamente a cor do tijolo. O tijolo já dá um acabamento. Então Harold Petto é o arquiteto que fez muito uso de terracota. Esse tijolo vermelho, nessa cor vocês estão vendo aí. Por toda Londres e ele ficou muito famoso por isso. E esse mausoléu foi desenvolvido por ele, arquitetado por ele. E aqui está mais famoso que a própria pessoa que esteja sepultada. Aqui temos um mausoléu que também é listado como Grade II. Ele é elaborado e se impõe entre os outros. Ele contém os restos mortais de Otto Alexander Berners. Ele abriu a sua empresa em Londres e fez fortuna negociando vários produtos. Entre ele, seda. Ele é um dos vários alemães sepultados aqui nesse cemitério. Olha só pessoal, o nome desses daqui foram feitos numa placa. E essa placa está coberta de água. Eu não acredito que foi. Eu não sei se é ou se não é proposital, mas água de chuva junta aí. Acredito que isso aqui é um problema de engenharia. E ele está bem reformadinho. Ele foi pintado, como você vê na câmera. As imagens aí não escondem. Ele novinho, branquinho, se destaca no meio, né? Porque é tudo muito antigo. Tudo muito coberto com planta, vegetação. E esse daqui bem limpo. Então é uma imagem diferente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Bom, este é o final do vídeo, mas temos muitos outros vídeos parecidos com esse nessa temática, só que cada lugar é uma surpresa, então eu convido vocês a assistir. Uma coisa que eu tenho acompanhado é que praticamente metade das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas e ninguém clica no não gostei, então com certeza a pessoa assistiu o vídeo e gostou, mas não é inscrita. Eu peço que se inscreva, não perca os outros vídeos. Cada dia que passa a gente tem melhorado, melhorado em equipamento, melhorado em roteiro e fazendo vídeos mais legais. Se inscreva e não perca nenhum desse vídeo. Então pessoal, até o próximo!